Oi, gente! Tudo bem com vocês? Bora mais uma receita, gente? Então, vamos lá! Bom, gente, aqui na minha vasilhinha aqui eu já tenho uma colherzinha de sal, tá? A colherzinha pequena, daquelas de café. Vou estar acrescentando aqui, ó, três ovos. É uma receita bem facinha, gente, bem gostosa também. Pronto, gente, já bati, tá? Os ovos. Agora, gente, eu vou estar acrescentando aqui no meio desses ovos, duas xícaras de arroz cozido, tá? Arroz cozido é sobra de arroz que vocês fazem e sobra. Então, aqui tem duas xícaras, ó. A xícara que eu tô usando é de 240, tá? Se vocês quiserem colocar pimenta do reino, tá? Os temperinhos que vocês desejarem, pode estar colocando, viu? Agora, eu vou colocar aqui, mostrar aqui pra vocês. Aqui eu tenho, ó, queijo, pimentão, pimentão, uma cenourinha aqui, ralada, cheiro verde, tá? Com cebolinha, presunto e queijo. Vou estar misturando tudinho aqui. A cenoura, o resto dos ingredientes, tá tudo cru, tá, gente? Agora, eu vou misturar aqui bastante, pra ficar tudo bem misturado. Caso, gente, eu esquecer alguma coisa na descrição do vídeo, algum ingrediente, tá? Vocês podem estar falando. Ó, Nini, tá faltando isso, esqueceu isso, tá? Agora, gente, eu vou acrescentar duas colheres de sopa bem cheia de farinha de trigo. Vou misturar bem. Então, vamos lá. Vou estar colocando, gente, mais uma colher de farinha de trigo. São três colheres, tá? Ó. Ó. Vou estar colocando também, é... Meia colherzinha, gente, ó. De fermento em pó, viu? Costure bem. Olha que bonito, gente. Parece uma maionese, né? Olha. Pronto, gente. Agora aqui, gente, eu já tenho uma frigideira, tá? Coloquei um pouco de manteiga, ó. Agora eu vou colocar aqui os ingredientes aqui dentro. Vou ajeitar aqui e apertando assim, ó. Escorregou aqui. Vamos, vai. Vamos. Vamos. Aqui. Vamos. Pronto, gente, ó, já coloquei no fogo, tá? O fogo bem baixinho, vou colocar a tampa agora e vou deixar bem, tá bom? Pronto, gente, ó, vai estar, ó. Aí, gente, eu não vou virar, tá? Vou deixar assim mesmo, com fogo baixinho, ó. E aí, eu vou colocar queijo, tá? Vou colocar uns queijinhos aqui. Pode colocar o tanto que deseja. Vamos lá. Vou colocar o tanto que deseja. Não vou colocar o tanto que deseja. Vamos lá. 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 Agora eu vou jogar um pouquinho de orégano por cima, tá? Ó. Vou tampar, tá, gente? De novo. E vou deixar esse queijo derreter. Daqui a pouquinho a Nini volta. Vai comer junto com vocês, tá? Ó. Pronto, gente, ó. O queijo derreteu, tá? Aí, gente, se vocês quiserem deixar na frigideirinha, vocês podem estar deixando. Se vocês quiserem tirar também, podem estar tirando, botando o pratinho, tá? Ó. Vou tentar colocar aqui sem quebrar. Ó. Tá vendo? Ó. Ó. Olha aí. Pronto, gente. Ó como é que ficou. Ó. Tá quente ainda. Tá vendo a fumacinha? Ó, a fumacinha. Ó. Olha só. Deixa eu virar aqui. Ó. Vamos comer? Ó. Ai, tá quente aí. Ó. Olha que refeição maravilhosa. Viu, gente? Muito bom. Ó. Ó. Tá aí, gente, nossa receitinha de hoje. Eu espero que vocês estejam gostados. Deixa o like, se inscreve. Um beijo, um abraço, fica todo mundo com Deus, tá? Olha, olha, até a próxima, gente, ai meu Deus, é hoje que eu me acabo nisso aqui. Beijo, gente, até a próxima.